Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, a Provanieri vai contar a historinha O Indiozinho. Essa é a história da autora Cátia Pecante. Eu espero que vocês gostem. Era uma vez um indiozinho que morava lá na floresta. Ele vivia andando pelas matas e adorava ficar lá na beira do rio, esperando o peixinho passar. O Indiozinho lá no mato, não tem roupa, vai nem sapato. Usa panga, gaiaque e flecha, gosta muito de caçar e de pescar. Pescar! E o Indiozinho ficou lá na beira do rio, esperando o peixinho passar para ele pescar. O Indiozinho lá no mato, não tem roupa, vai nem sapato. Usa tanga, gaiaque e flecha, gosta muito de caçar e de pescar. Pescar! Essa foi a historinha de hoje e eu espero que vocês tenham gostado.